Vocês tão achando que eu tô Kardashian? Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui fazer um testado junto com vocês. Várias marcas agora em 2017 lançaram um produtinho que se chama mais ou menos Lip Injection. Que por causa das Kardashians, da Kylie Jenner, Kim Kardashian e tudo mais, com aquele bocão exagerado maravilhoso que todo mundo tava amando, teve super repercussão e todo mundo quer testar os famosos batons que aumentam o lábio. Então eu comprei um e resolvi testar junto com vocês pra gente saber se realmente isso funciona. Porque né gente, não dá pra gente ficar sugando a boca pra ter a boca grandona. Então eu espero que esse batom realmente funcione, porque pelo amor de Deus, não façam isso de sugar a boca. O nome do produto é esse aqui, o Lip Volume, da Kiko. Algumas marcas, como por exemplo o Too Faced, também lançaram. Só que, além de ser mais caro do que eu paguei no da Kiko, ela também não vende no Brasil, então eu resolvi juntar o útil ao agradável, gastar menos dinheiro para testar caso não funcione. E também fazer alguma coisa que vocês aí possam comprar no Brasil, porque agora a Kiko tem no Brasil também. Kiko, beijo, me patrocina, porque eu estou gastando todos os meus euros em você. Se você já gostou desse vídeo e se você quer ver mais vídeos de testados, deixe seu like aqui pra mim e também deixe aqui embaixo nos comentários algum produto que você queira que eu teste aqui junto com vocês. Não esquece de se inscrever no canal pra sempre acompanhar todas as novidades. Também ative as notificações, porque às vezes o YouTube não avisa quando tem vídeo novo. E vamos começar esse vídeo. A embalagem aqui, ela basicamente não tem nenhuma instrução. Vou ler aqui o que a marca diz no site. Creme aperfeiçoador, efeito volume para lábios. Nutriidrata, intensificando a cor natural dos lábios. Fórmula enriquecida com ingredientes refrescantes, extratos de sementes de gergelim para proporcionar o efeito volume. Esferas de ácido e alurônico para hidratar e conferir um efeito imediato de preenchimento. E textura macia e envolvente que derrete nos lábios com uma extrema leveza. Quero saber se isso é verdade. Aqui a marca garante que você fica com efeito assim, bocão, aproximadamente 30 minutos depois que você aplica. Então vamos fazer esse teste. Vou tirar o batom que eu tô usando agora. O segundo tópico é a embalagem. Eu achei super bonitinha a caixinha da embalagem. Ela é nesse tomzinho assim, meio que rose gold, super fofo. E aqui vem escrito lip volume. E aqui, Kiko Makeup. Milano, no caso, não é make up. Ele é desse tamanhinho. Não é tão grande, é mais ou menos um tamanho de um batom líquido, por exemplo, da, quem diz, Berenice. Ele vem com 6,5ml de produto, que eu acho que é até bastante coisa pro tipo de produto que ele é. E a embalagem é assim, bem clássica dos batons mate da Kiko. E aqui é realmente como se fosse um batom. Ele tem um aplicadorzinho como se fosse de um batom mesmo, ó. Super normal. E a cor dele é mais ou menos uns branquiçados, assim, né? O preço. Quanto custa esse produtinho aqui? Antes da gente começar a testar. Eu paguei nele 6,95 euros aqui na Europa. Mas como não tem loja da Kiko virtual, eu não consigo acessar e saber quanto é que ela custa no Brasil. Não acredito que ultrapasse, assim, por exemplo, os 30 reais. Acho bem difícil, porque aqui é uma marca bem baratinha. A marca diz aqui, dá um conselho de como aplicar. E eu vou aplicar exatamente como eles dizem. E aqui vem dizendo aplicar o creme diretamente nos lábios, iniciando do centro da boca até o contorno. Então, vou fazer isso agora. Vou esperar 30 minutinhos pra ver se isso realmente funciona. As primeiras impressões que eu tenho. Ele é super tranquilo de aplicar. É como se fosse, assim, um balmezinho, um gloss. O aplicador dele é muito bom. Ele tem uma leve curvaturazinha que facilita na hora de você aplicar o produto na boca, sabe? É muito legal. E agora, deve ter, sei lá, nenhum minuto que eu apliquei. Eu tô sentindo formigar um pouquinho. Passaram 30 minutos. Eu vim aqui pra gente conferir se isso aqui realmente deu resultado. O que eu senti foi que ele deu uma leve saltadinha aqui, assim, sabe? Uma leve inchadinha. E aqui embaixo, assim, também. Não achei que ficou uma coisa, tipo, super power. Ele deu só uma leve realçada na boca. Não é nada que deixe, tipo, super bocão. Tipo, realmente Kylie Jenner. Eu acho que pode ser super interessante pra quem tem a dificuldade de passar batom. E pra quem tem a boca, assim, super fininha. Ou a boca que não é tão delimitada, né? Porque tem gente que faz aqueles preenchimentos só pra dar um realcinho, assim, na boca. Acho que nesse quesito ele pode funcionar. Um outro teste que eu quero fazer pra dar, aí, o meu parecer final. Minhas avaliações finais. É saber se quando eu tirar ele, passar um batom, se ele vai continuar com esse efeito. Vou tirar o produto que tá aqui na minha boca. Com o mesmo papelzinho que eu apliquei antes. Vocês tão achando que eu tô Kardashian? Gente, eu acabei de aplicar o batom, mas eu tô achando que, assim, não tem mais nenhum efeito, sabe? Tipo, deu 30 minutos, é tipo, cinderela, acabou o efeito. Quase uma hora que eu tô com esse produtinho aqui e eu vim mostrar pra vocês, dar meu parecer final. Com meia hora o produto realmente tava sobressaltado, não era, assim, um efeito nada, muito exagerado. Mas o efeito é meio que cinderela, ele vai acabando um pouquinho ao longo do tempo. Nesse quesito, eu me decepcionei um pouquinho, achei que fosse ter uma coisa, assim, um pouquinho maior, um destaque maior na boca do que realmente aconteceu. Então, eu acho que se você tá procurando um produto que vai ficar com a boca sugada, tipo, daquele jeito, esse não é o produto que você vai encontrar. Não sei se as outras marcas gringas, como é que funciona, porque esse é o primeiro produto desse tipo que eu testei aqui, mas tô passando pra vocês todas as informações. E também tentei fazer um testado bem completinho, contando pra vocês desde o momento que eu apliquei até uma hora depois. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham gostado da resenha. Se você achou que faltou algum tópico, alguma coisa pra eu comentar ou tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Eu acho que é mais ou menos o primeiro testado que eu faço aqui, então, gente, ainda estou um pouquinho nova nessas coisas, então, dá uma considerada aí. Deixe seu like pra mim se vocês gostaram desse vídeo e se vocês querem mais testados aqui. E qual produto vocês querem de testados. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!